A volta prazer, acelando pra gente Virei com você, tanta poeira Que meus olhos findaram em sertão E eu virei, aonde veio Como não assistiu, coisas que só tem no meu Brasil Isso é pra você, ver como eu fico É ira, é magia, é tatalina A volta, o feijão, o que tá descendo Doa ela, tudo que eu criei Quero ver Só de voo, aí o caminho vem de giro Só da terra vem de pé Se a cara do que é você Quero sair só pra te dar Que aparelho, que eu sou bem, que eu sou assim Então pra mim não é mais Só de querer Tu é a sandália de prazer O que eu sou bem, que eu sou bem, que eu sou bem A gente não pire, como vai ser Que eu sou bem, que eu sou bem, que eu sou bem E meus olhos findaram em sertão E eu virei, aonde veio Com o meu sonho Coisas que só tem no meu Brasil Isso é pra você Vê como eu fico É tudo que eu te amo Abre o peixe O da vez Doar Tudo que eu Abre o peixe O da vez Doar ela Tudo que eu Eu te amo Pássaro É tudo bem regido Sorrateiro bem depressa Quando a luta do céu Te vasquei Eu também Só pra tirar Para de passar O teu corpo O seu passivo Tudo pra mim Não é mais Só meu querer Tu é Santa linda de prazer Yeah Yeah Começando Deu ens Deu Só para créer O seu객 Tudo que eu O seu passivo Tudo pra mim Não é mais Que isso Só meu querer Tu és Santa linda de prazer tallene Doar ela Como eu alliance Deu friends Tudo pra acontecer O seu Brasil Seu mundo é só assim, o mundo não é mais triste Só meu querer, tu és uma da vida, da vida do Brasil Não, 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 não Eu te quero, não, 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 não Tu mais, mas eu não vou aí Só meu querer, tu és uma da vida do Brasil Oh Thank you so much Thank you Thank you Thank you